Bom dia pessoal, hoje é dia 6 de maio, estou dando uma leve passada na pista de Mojiguassu, estou indo, olha pra vocês verem, estou fazendo café, estou indo para São Paulo, olha que delícia gente Olha, que delícia pessoal, bom hein, maravilha, então estou indo para São Paulo, tenho gravações na TV CNT, no programa Qual Viagem, com Tony Awad, mas é isso aí pessoal, olha onde estou Maravilha né gente, abraços